Todos os dias me preparo pra vencer, porque eu sei que sempre vai aparecer um novo desafio. Aprendi que é conquista e na confiança. Por isso confio nos equipamentos, confio na minha mente e confio no meu corpo. É, eu amo o que faço. Nas várias vagas, eu escalo montanhas. No dia a dia, eu sou dentista. A Gnatus é uma empresa genuinamente brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação de seus produtos. São mais de três décadas dedicadas à pesquisa e ao desenvolvimento de equipamentos que asseguram conforto e segurança aos profissionais e a seus pacientes. Destacada como um dos maiores fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo, a Gnatus possui o maior portfólio do setor. Uma linha completa de produtos que prezam pela qualidade, pela tecnologia e pelo respeito e confiança de nossos clientes. A Gnatus de hoje é uma empresa focada na área da saúde e seu portfólio não para de crescer. Seus números impressionam. Com a maior rede de comercialização e distribuição do Brasil, a Gnatus também está presente em mais de 135 países e é responsável por um terço das exportações do setor. O DNA da Gnatus é a pesquisa. São mais de 60 profissionais dedicados integralmente à busca de novas tecnologias e geração de patentes. Todo produto Gnatus é rigorosamente testado e só sai da fábrica 100% aprovado, de acordo com padrões internacionais de qualidade e segurança. Aliás, a Gnatus é a empresa nacional com o maior número de certificações do setor. Os equipamentos são submetidos a testes rigorosos que simulam condições extremas, muitas vezes superiores às condições normais de utilização. Todos estes testes e simulações garantem o mais alto padrão de qualidade. Modernas práticas de fabricação, aliadas à preocupação contínua com a sustentabilidade e o meio ambiente. Isso é Gnatus. Quem compra Gnatus também sabe que pode contar com um pós-venda ágil e eficiente. São mais de 180 pontos de assistência técnica espalhados por todo o território nacional e em cada país onde a Gnatus está presente. Mais que um equipamento, um produto Gnatus carrega beleza, tecnologia, funcionalidade, resistência, segurança e confiabilidade. Uma empresa brasileira que o mundo conhece e confia. Gnatus. Evoluir com confiança. Gnatus. Gnatus.